Não quero te falar, meu grande amor, das coisas que aprendem em livros. Quero contar como eu vivi, tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, abriu na esquina, eles venceram. E o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão, para me beijar em sua menina do ar. Ele se fez no seu braço, no seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha emoção, digo que estou encantada com a nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais no sertão, pois vejo vivido o vento, cheiro da nova estação. Eu sei de tudo, da vida viva, do meu coração. Para mais do tempo, eu vi você na rua, cabelo verde, de jovem rica. E a parede da memória, é só lembrança, o quadro que dói mais. Ainda somos os mesmos E ainda somos os mesmos E vivemos Todos nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam Você diz que depois deles Não apareceram mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou porque eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que ninguém tem mais ideia De uma nova consciência e de um pedudo Lá em casa Guardado por Deus Contando o fio metal Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos Obrigado.